A Pastelaria Páscoa há mais de 50 anos a servir no Conselho de Almada, sob o lema Servir bem para servir sempre. A Pastelaria Páscoa está equipada com os mais modernos sistemas de confecção e decoração de pastelaria para casamentos, batizados, festas de aniversário ou quaisquer outros eventos, no respeito pelas mais rigorosas regras de higiene e segurança alimentar. Diga-nos o que pretende e a nossa equipa de profissionais realizará os seus sonhos com arte ao serviço da Pastelaria. Esperamos a sua visita aos nossos estabelecimentos em Almada, na Avenida Dom Nuno Álvaro Pereira nº 28 a 32A ou na Charneca da Caparica, na Rua de Isidro Caldeirão nº 1, junto à Igreja.